Muito bem, agora eu vou conversar então com o Ed Clay, que é o presidente da OCEMAT pelos próximos dois anos. Ed Clay, como que fica o sentimento de poder representar as câmaras de Mato Grosso? A gente sabe que o trabalho é árduo, mas quando se luta, quando tem um trabalho com responsabilidade, o resultado, os frutos aparecem, né Ed Clay? Sem dúvida. O sentimento é de gratidão. Primeiramente a Deus, depois a todos os vereadores do Estado de Mato Grosso, nós temos uma árdua missão, uma grande missão na nossa instituição. Eu quero pedir aqui o apoio de todos, é o momento de todos, é o momento da união. O grande desafio nosso é levar essa mensagem para todos os vereadores. Esta é a casa dos vereadores, é a instituição dos vereadores do Estado de Mato Grosso, que é a maior instituição política, sem dúvida. Hoje nós temos 1.406 vereadores em todo o Estado de Mato Grosso, seja no bairro, seja na comunidade, seja na Corrutela, seja em qualquer lugar, numa esquina tem um vereador no meio da população, defendendo o interesse da sociedade. E nós precisamos nos fortalecer. Apesar de tudo que já aconteceu na nossa instituição, ela sobreviveu. Ela sobreviveu. Ela está firme, tem algumas deficiências, sim, mas é o momento. É o momento de nós resgatarmos a nossa instituição. E isso passa por todos nós. Eu quero convidar aqui, eu quero aproveitar esse momento, esse meio de comunicação, para conclamar a todos os vereadores do Estado de Mato Grosso. Vamos juntos, vamos juntos construir uma nova história da nossa instituição, colocar a nossa alcemática onde, de fato, ela merece estar, onde ela já esteve. E foi para isso que nós viemos. Eu sou vereador no município de Vilabela, já estou no meu quinto mandato, e já tive a felicidade de vivenciar os bons momentos da alcemática. E é nisso que eu acredito. Por isso que nós rodamos o Estado de Mato Grosso, chamamos pessoas como o companheiro Vavá, uma pessoa séria, íntegra, uma pessoa que me ajudou muito, somou muito na chapa, porque a referência do Vavá na região do Araguaia, no Estado de Mato Grosso, é muito positiva, e os demais membros da chapa. Então, assim, eu estou muito feliz, estou muito empolgado com esse projeto, com muita vontade de trabalhar, mas isso só vai dar certo se todos os vereadores entenderem que este é o momento do resgate, que este é o momento da união. Nós precisamos arrumar a nossa casa para buscar parceria em outras instituições. E esse é o grande desafio. E o desafio é meu, é do Vavá, é de todos os membros da diretoria, mas em especial de você, vereador do Estado de Mato Grosso, porque nós temos representatividade, nós temos uma instituição que é forte. Eu até costumo dizer, o gigante está adormecido e precisa ser acordado, e depende de nós. Quero conclamar mais uma vez, vamos juntos construir uma nova história. E o nosso objetivo é unir todos em torno desse projeto, e eu tenho certeza que será muito positivo, e que teremos todos muito sucesso, com o apoio de todos, e todos juntos, por uma semana mais forte. E o nosso objetivo é unir todos em torno desse projeto.